E hoje bem cedo teve tumulto na região da 44 A prefeitura determinou tolerância zero para a presença de ambulantes nas calçadas e nas ruas A fiscalização foi reforçada a partir de hoje porque já começaram as obras de revitalização da Praça do Trabalhador O reforço policial começou cedo para impedir a presença dos camelôs na região da 44 que trabalham de forma irregular sem as devidas licenças da prefeitura Os vendedores se reuniram indignados Nunca mandou nenhum papel assinado para chegar aqui tomando as coisas nossas tomando arara, tomou vários carrinhos de lanche, já pôs dentro do caminhão Então isso é muito ilegal, eu acho para nós, que nós não somos bandidos, nós somos trabalhadores Nosso horário aqui é das 3 da manhã às 7, não atrapalha ninguém, não atrapalha o logista Então a gente não é camelô que fica aqui o dia inteiro Temos família, temos vida para a gente cuidar, e aí, o que vai acontecer? A ação faz parte do plano de segurança instituído pela prefeitura reunindo diversos órgãos como a Guarda Civil, Polícia Militar, SMT e Vigilância Sanitária O trabalho faz parte da logística das obras de revitalização da Praça do Trabalhador e mudança temporária da Feira Ripe, que passará a ocupar trecho da Rua 44 O município vem trabalhando já há alguns dias, algumas semanas, em relação a avisar as pessoas de que a irregularidade, o trabalho de forma ilegal não será tolerado pelo município e nos próximos cinco meses, durante todo o decorrer dessas obras aqui da Praça do Trabalhador serão executadas ações como essas Os ambulantes que vieram trabalhar foram abordados e tiveram que sair Teve gente que ainda tentou arriscar A gente tenta trabalhar um emprego fixo, deixa currículo em tudo que é lugar Mesmo a gente tendo formação de algum emprego, mas não consegue emprego Então tem que lutar assim, enfrentar a vida assim E uma rua abaixo aqui da Rua 44, o pessoal se reuniu aqui na rua Inclusive fecharam o trânsito impedindo a circulação dos motoristas Vocês podem escutar aqui de fundo Esse vendedor de salgados teve a mercadoria apreendida Era o primeiro dia de trabalho dele na região E os outros ambulantes que estavam perto resolveram contribuir com o rapaz para ele não sair no prejuízo A guarda chegou justamente com a fiscalização Simplesmente perguntou se eu tinha alguma licença Eu falei que não, estava começando hoje, não sabia Aí falou que ia levar a caixa toda, porque eu não sabia Mas ele levou o salgado totalmente, deixou só a caixa vazia Começando a trabalhar essa hora Começando a trabalhar essa hora de manhã, desde 5 da manhã que nós estamos aqui A tenda desse senhor foi recolhida pelo caminhão da prefeitura Ele reclamou que a tenda foi arrancada e quebrada E eu fico indignado, vocês tirem as tiradas da tenda devagarzinho E levar, eu chegava lá, eu pagava com o custo e vim-me embora Mas quebrada desse jeito, eu não quero a tenda mais E quem que fez isso? Eu não sei o que foi, foi os guardas da prefeitura Isso aí a gente vai apurar posteriormente, se houve excesso Mas no momento que tem algumas barracas que eles alugam para os camilosos E permanece aqui diuturnamente Então no momento da ação, o proprietário não se encontra no local E tem que ser removido E pode ser que nesse momento, nessa retirada, pode ser quebrada alguma coisa Mas é sal da ação, não tem como As obras na praça já começaram e seguem até novembro E a partir do dia 20 de junho, a feira RIP passa a funcionar um novo espaço 44, de quinta para frente a fica interditada No sentido subindo para a independência E mão dupla descendo para a rodoviária adjacente Serão essas interferências imediatas Não é? Não é?